Olá amigos do Manto Juventino, o adversário do Juventus nesta 19ª rodada do Campeonato Paulista Série A2, a partida de volta da semifinal, é a equipe da Associação Esportiva Velo Clube Rio Clarença, fundada em 28 de agosto de 1910. O Galo Vermelho foi campeão paulista da Série A2 em 1925 e campeão paulista da Série A3 em 2020. Juventus e Velo já se enfrentaram 14 vezes, 5 vitórias grenaz, 1 empate, 8 derrotas, um aproveitamento de 38,1%. 7 gols marcados, 15 gols sofridos, saldo negativo de 8 gols. Estamos no estádio Benito Anhelo Castellano, conhecido por Benitão. O estádio era de propriedade do Velo Clube, mas em 2008 foi adquirido pela Prefeitura de Rio Claro. Possui grama natural, com dimensões de 105 por 66 metros. Foi inaugurado em 7 de setembro de 1972. O Velo foi goleado pelo Palmeiras por 4 a 1, mas o primeiro gol no estádio foi marcado por Albertinho Dreina, do Velo Clube. A capacidade do estádio é de 8.136 torcedores. O recorde de público ocorreu no dia 17 de dezembro de 1978, na partida Velo Clube 1, São José 0. 14.922 pagantes, de um público total, de 15.782 espectadores. Estamos em Rio Claro, na região de Piracicaba, distante 190 quilômetros da Mônica. Rio Claro foi fundada em 9 de dezembro de 1830 e emancipada em 30 de abril de 1857. Possui uma população de 201 mil habitantes, quase três vezes a população da Moca. A temperatura máxima média para o mês de abril é de 26.6 graus Celsius. Na primeira partida do mata-mata, o Juventus foi derrotado pelo Velo, na Javari. 1 a 0, gol de Caio Mancha. O Juventus foi a campo com Caio, Arthur, Guilherme Matis, Raini e Caxambu. Guilherme Borges, Guilherme Liberato e Gutierrez. Tiago Rubim, Léo Castro e Justino. O professor Sérgio Soares teve no banco de reservas André Dias, Marcel, Kessley, Diego Ferreira, Iago Mota, Lissandro, Maçon, César Bernardino, Marlon, Mateus de Velar, Andrei e Jair. Aos três minutos da primeira etapa, ocorreu o lance que definiu a partida. O capitão de zagueiro, Guilherme Matis, perde uma bola dominada e proporciona o contra-ataque do Velo. O centroavante, Caio Mancha, faz o único gol da partida. A ausência do experiente, primeiro volante, Betinho, foi muito sentida. Betinho era fundamental na saída de jogo, a construção da primeira jogada, a transição do campo defensivo para o campo ofensivo. Ao longo da partida, o meio-campo do Velo prevaleceu sobre o meio-campo grenado, dificultando uma maior pressão juventina. Gutierrez foi o jogador que mais vezes concluiu a gol. O zagueiro Reine, o volante liberado, os atacantes Léo Castro e Tiago Rubim e o meio-gutierrez tiveram uma atuação destacada. Em Rio Claro, os juventes não têm nada a perder. Que vá à frente, se possível, de forma ordenada. Se não for possível, que vá à frente de forma guerrida. E honre a história e a camisa grenar neste ano do centenário. Curtam este vídeo, compartilhem e nos sigam nas redes sociais. Até a próxima! Tchau! Tchau!